E aí, pessoal! Daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos. E os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça e teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro pra esses a partir. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça e teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro pra esses a partir. Obrigado! Abraços do Jalé! E até a próxima!